O Atlético Mineiro pede para a CBF que a CBF reconheça o seu título de 1937 como um título de brasileirão. E veja aqui as equipes que disputaram a competição naquele ano, em 1937, quando ainda nem existia o Campeonato Brasileiro. Vamos lá, o Atlético Mineiro foi o campeão com 9 pontos, depois Fluminense ficou em segundo, com 6 pontos. Em terceiro, o Rio Branco com 5 pontos, em quarto, a Portuguesa com 4 pontos. Números gerais, o Atlético Mineiro ficou com 9, Fluminense 6, Rio Branco ficou com 7, tem um asteriscinho ali, eu não entendi porquê, eu só peguei a classificação final mesmo. Portuguesa, 4 pontos, Liga da Marinha e Aliança, que foi na primeira fase, o grupo final lá foi que eu comecei. Então o Atlético Mineiro sagrou-se campeão daquele ano. Eu pergunto a você, não só torcedor atleticano, mas como de todas as equipes do Brasil, queria saber de vocês, vocês acham que esse título deve ser reconhecido? Vocês acham que é necessário reconhecer? Comenta aí. O Atlético Mineiro O Atlético Mineiro O Atlético Mineiro A CIDADE NO BRASIL